E perdoar não quer dizer que vou voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que quero voltar pra ti Se um dia desse bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser ver sua amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Se um dia desse bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser ver sua amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e sem beijo Seu comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e sem beijo Seu comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Meu parceiro Júnior Matos É equipe camulosa Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Eu não quero voltar Pra minha casa não Pra minha casa não Pra minha casa não Hoje eu vou virar Lucas Borges Mix É o nome do rapaz É equipe camulosa Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Eu não quero voltar Pra minha casa não Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Eu não quero voltar Pra minha casa não Pra minha casa não Pra minha casa não Hoje eu vou virar O papasso são Novinha vai no chão Desça até o chão Ela vai no chão Novinha vai no chão Desça até o chão Novinha vai no chão Som de paredão Forró presença Carreta maninha os motos Gaguinho do paredão Alô Júnior Matos Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Eu não quero voltar Pra minha casa não Hoje eu vou beber Eu vou ficar loucão Eu não quero voltar Pra minha casa não Pra minha casa não Pra minha casa não Hoje eu vou virar O papasso são Novinha vai no chão Desça até o chão Ela vai no chão Novinha vai no chão Ela vai no chão Som de paredão Novinha vai no chão Desça até o chão As Botequeira Vambora Forró do Matias Forró presença Pra tocar nos paredão Vambora Alisson CD moral Grava tudo ao vivo Estouro Estouro Eu te falei que ela é louca Descarada Rouba tua brisa Com poder dessa picada Essa menina Tem um mistério Quando ela empina O bagulho fica sério Fica ali Senta aqui E não para de dançar Bota o bumbum Pra relaxar Chama o Zami Enche a cara Mexe não para de Tá, 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 tá Olha o barulho que ela faz Quando começar a quicar Tá, 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 tá Barulho que ela faz Quando começar a quicar Tá, 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 tá Barulho que ela faz Quando começar a quicar Tá, 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 tá Olha o barulho que ela faz Quando começar a quicar Alô Júnior Matos Isso é forró, presença ao vivo Pra parar uma vez Paredão do Luciano É que pior, Deus olha Falei que ela é louca Piscarada Vou na tua vida, vou poder nessa aqui, cara Essa menina Tem um mistério Quando ela empina, o bagulho pega certo Que cali, senta aqui E não para de dançar Bota o bumbum pra relaxar Chama a Zambi Encha a cara Mexe no paradigma Ta-ta-ta Ta-ta-ta Bota o bumbum Quando começa a quicar Ta-ta-ta Ta-ta-ta Barulho que ela faz quando começa a quicar Ta-ta-ta Barulho que ela faz quando começa a quicar Ta-ta-ta Ta-ta Olha o barulho que ela faz quando começa a quicar Paredão dos tops Vambora Forró, pretença ao vivo Grava aí, olha o seu CD Vambora, vambora Meu parceiro bola Aqui é show Já é a quinta vez Que você liga assim do nada E dorme em cama separada Quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa E tô beijando outra boca Depois que eu conheci você É tal vez porque Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse o fim que você escondeu Para de dizer que eu te traí E o coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí E o coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Oh, presença Fala de emoção E aí Tá é a quinta vez Que você liga assim do nada E dorme em cama separada E talvez que você terminou Mas é a primeira vez E eu conheço outra pessoa Que tu beijou na outra boca Depois que eu conheci em si Então diz por que Tá me ligando com essa voz de aima Se entre nós não existe mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Que o coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Se é pra falar de sentimento Nós também falamos Forró prazer, salve e voo Seu Nelzinho Equipe Altas Horas Mais um outro forró presença Simbora Você tem um emprego pra mim Olha aí qualquer coisa que Que me mantenha perto de você Posso fazer Posso fazer Cabiné do cabelo Vídeo teu sonho Sei lá Até pro teu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Posso ser fiscal no seu olhar Nem precisa pagar Pega sua toalha Pra quando você sai do banho Pega sua toalha Pega sua toalha Pega sua toalha Quando você fizer seus planos Pega sua toalha Pega sua toalha E quando for beijar alguém Pega sua toalha 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 É a equipe cabulosa É a sua toalha, pra quando você sai do banho Posso ser o cobaia, pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Posso te amar, meu bem, testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Posso te amar, meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me use, não saia, aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me use, não saia, aceita esse emprego de cobaia Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Me prende de uma princesa Sua beleza satisfaz És rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresenta pra ela Vou chamá-la de meu bem Eu canto na sua queixada Porque ela tá também Foi um dó que Deus me deu Pra spacar você, meu bem Ela volta no cavalo e me convidou também És rainha do vaqueiro, sou vaqueiro bom também Se a banda dos vaqueiros, papai forra o presente Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Bem gentil, uma princesa, sua vereda satisfaz É zainha do vaqueiro, igual a você não tem Minha vereda dá ela, e chama-la do meu bem Eu canto na vaguejada, porque ela tá também Foi um dom que Deus me deu, só tá pra você meu bem Ela monta no cavalo, e me convidou também É zainha do vaqueiro, sou vaqueiro bom também Alô, Tico, o som Carreta de ouro Equipe Altas Horas Parto de São Bernardo Campo Vambora Oh, a presença ao vivo Alô, Alisson Cedês Maridão Cabuloso, Equipe Cabulosa Eu prometi não mais prograr Mas hoje não era meu dia de sol Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que importa Cê me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga, a salva de dar gente amor 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 Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais prograr Mas hoje não é meu dia de sol Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que importa Cê me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga, a salva de dar gente amor 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 Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a sofrer Amor Oh, cabuloso Barrelão dos top Forra presente ao vivo Os top da balada Oh, prova, raimundinho do ouro de mel Amor É assim como você, não é qualquer um que merece Quando a gente tá na cama, ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha, eu dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou mandar você embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Júlio Matos! É que em altas horas, a mundo tem mais rendida a ficar E o coitado não percebe, uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece Quando a gente tá na cama, ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha, eu dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora, mas com minha marca no seu pescoço Eu vou deixar você embora, mas com minha marca no seu pescoço Jogada na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando Por que não dá certo A distância se impede da reta até E tudo que eu mais quero É ter você comigo Já faz dez anos Que você saiu Não me disse a Deus e nem se despediu E me preocupou No amor inventado Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Sou o fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara Da sala de aula Escrevia nas paredes Eu te amo amor Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Sou o fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara Da sala de aula Escrevia nas paredes Te amo amor Matudo do paredão Forró do Matias O Carbondes Mix Tá complicado Eu me sentei Um abraço agora sem você Tá na madrugada E não poder te ver Tô na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando Por que não dá certo E a atenção se perde Da gente Da fé Se tudo que eu mais quero É ter você comigo Já faz dez anos Que você saiu Não se disse a Deus E nem se despediu E me trocou Por um amor inventado Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara Da sala de aula Escrevia nas paredes Eu te amo amor Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Sou o fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara Da sala de aula Escrevia nas paredes Eu te amo amor Alô Marcondes Mandando a show Alisson Moral Gravando tudo ao vivo Vamos lá Alô Alisson Divulgações Alô Alisson Divulgações Forra Presença SZ de mil frases SZ de mil frases Senta pra te conquistar E uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conhece alguém Que droga Fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Luiz, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por uma vez Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por uma vez Ela falou que não quer mais Conversar Agora dorme com essa Forra Presença Só vivo Para todos os primos Forra do Matias Conhece alguém Que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Luiz, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por uma vez Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por uma vez Ela falou que não quer Mais conversar Agora dorme com essa Janelzinho É que de altas horas Alô, Darlai, Ventos Paredãozinho, Talibó Alô, Zé do Conde Forra Presença, me vou Estourou Varia, mina, no beco Eu vou levá-la pra mim Ela vai ser papapá Vai ser pá na tchega dela Vai ser pá na tchega dela Vai vai Pedereca, vem, vem Pedereca, vai, vai Pedereca, vai na tchega dela Vai vai Pedereca, vem, vem Pedereca, vai, vai Pedereca, vai na tchega dela Pois é que daqui Na navela Tá pronta pra ser cobrada Faz reno de peça Faz reno de bala Aqui na navela Tá pronta pra ser cobrada Faz reno de peça Vai ser nó de bala, olha aqui, toma, toma, toma a rajada, toma, 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 toma a rajada, toma, 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 toma a rajada Alisson, cê beijo, mora, eu tava tudo ao vivo, vale, não cabuloso Várias mina no beco eu vou levá-la pra viela, vai se pá, 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 se pá na checa dela Mina no beco eu vou levá-la pra viela, vai se pá, 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 se pá na checa dela Vai, vai, peruleca, vem, vem, peruleca, vai, vai, peruleca, pá na checa dela Vai, vai, peruleca, vem, vem, peruleca, vai, vai, peruleca, pá na checa dela Vai tentar que na bavela tá pronta pra ser cobrada Faz sinal de peça, faz sinal de bala Que na bavela tá pronta pra ser cobrada Faz sinal de peça, faz sinal de bala Olha aqui, toma, toma, toma rajada Toma, toma, toma rajada Eu disse, toma, 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 toma Toma rajada, toma, toma, toma Toma rajada Alô, para uma vez Umba, Cleber Sapatos Meu patrocinador oficial Toma, não, não Ó a presença, bola de sentimento Aqui é diferente Tominho faz cantor Umba E fez estrago aqui Faz o tempo da rodada aposentar Já faz mais de um mês Na esperança do meu coração A recaída é inimiga da razão Não me atende, não Apeta no verde Ele que se apertar no verde Na esperança do meu coração A recaída é inimiga da razão Alô, Marçal Equipe cabulosa Alô, Ju, com acessórios Eu passei o Marci De modas E fez estrago aqui O tempo da rodada aposentar Alô, Ju, com acessórios A esperança do meu coração A recaída é inimiga da razão O tempo da rodada aposentar Alô, Ju, com acessórios A recaída é inimiga da razão Opa, Rosão A notí com o sol Júnior Matos Paredão cabuloso Equipe cabulosa Paredão dos tops Opa, Ju, com acessórios Paredão dos tops